E aí, amigas e amigos, tudo bem? Por aí, voltei pra mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre os perfumes que eu não aguento mais. É um vídeo sobre o meu gosto pessoal. Pode ser perfume que você ama e tá tudo certo, mas eu não aguento mais. Pra mim já deu. Marca não tem mais que criar nada sobre isso. Vamos virar a página porque eu acho que, na verdade, ninguém aguenta mais. Bora conferir. E já vou iniciar esse vídeo falando de Good Girl. Eu não aguento mais Good Girl, gente. Não dá. Tá? Eu não tenho mais, eu desapeguei do meu. Não aguento nada que se pareça com ele. Florato Red, enfim. Ele tem um cheiro que me faz mal. O cheiro dele me faz mal. Gosto do cheiro, ressaltando isso. O cheiro eu gosto. Mas ele me dá dor de cabeça. Meu organismo não tolera realmente esse perfume. E eu não aguento mais, sabe? Eu acho que as marcas tudo já fizeram. Inclusive, que até o E-Pink agora, né? Colocou um splash lá. Não, foram três splashes juntos. Eu esqueci o nome lá da linha. Colocaram um Good Girl também. Eu realmente não aguento mais. Eu acho muito válido quando uma marca faz algum assim similar pra gente poder ter acesso. Mas quando começa a exagerar, chega, né? Não dá mais. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês que eu também não aguento mais é o Lanterdi. Gente, sério. Não, não dá. Chega, né? Eu amo o Lanterdi. Falando pra vocês também sobre isso, eu tenho ele aqui. Mas chega. Nada das marcas ficarem criando mais Lanterdi. Nada nessa proposta. Porque chega e começa a fazer vários perfumes, né? Um atrás do outro. Por exemplo, eu vou dizer do Boticário, né? Que veio o Golden Gardener. Ele veio primeiro. Ele segue uma proposta, uma vibe. Não contente, criaram o Lili Lumière. Depois eles trouxeram aí também. É o Orquídea Noir. Segue tudo a mesma proposta ali. Agora tá vindo aí o Lili Gardener. Já tem vídeo falando sobre isso. Eu falei pra vocês que ele traz uma nuance desses perfumes, mas ele não me incomoda. Porque assim, ele lembra como se fosse um Body Splash. Não que ele seja com uma fixação fraca. Eu não tô falando sobre isso. Porque às vezes a gente fala Body Splash e a pessoa remete a isso. Não. Ele é mais diluído. Ele não tem um cheiro tão forte como, por exemplo, o Lili Lumière. E ele é da mesma linha de Lili. Então, exatamente, um vai puxar o outro. E alguma coisinha aí. E além de todos esses que eu mostrei pra vocês, eu também tenho aqui o VF, né? Da We Pink, que também traz essa mesma proposta aí. Então, é um perfume que eu realmente não aguento mais. E mais um perfume que eu não aguento mais é o Liberté. Mas calma. Ruth, você vive falando que ama? Amo o cheiro dele. Mas eu não aguento mais as marcas fazendo perfumes aí, contatipando o Deli. Eu acho que aqui também já deu. Pega Flunkers de Delina. Delina não sei o que lá. Delina não sei o que lá. Deve ter, né? Eu nem sei. Mas façam outros, pelo amor de Deus, gente. Chega, chega. Onde a gente vai ver aí, é lançado alguma coisa. E pra mim, né? Já deu. Não dá mais. Chega. Não precisa de mais. Na verdade, o vídeo é sobre isso. Eu não aguento mais. E tô explicando cada caso, né? O Lanterdi já expliquei. O Gugel me faz mal. E esse daqui chega. Acho que agora já podem fazer de outros. E mais um que eu também não aguento mais é o Lili. Inclusive, não tenho. Eu desapeguei do meu Lili. Eu vendi e mostrei pra vocês. E, né? Puxando o Lili aí. Red. Da We Pink. Que, na verdade, esse daqui, né? Dizem que ele lembra esse outro aqui que eu só tenho. O da Brand Collection. Que é o Cloud. Cloud. Não sei a pronúncia. Eu não aguento mais. Na verdade, esses aqui ainda são confortáveis, tá? Eu ainda consigo usar. Consigo usar o Cloud. Não sinto vontade. Mas eles não me fazem mal. Então, consigo usar o Red se eu quiser. E também consigo usar o Cloud. Sugar. Daí, Sugar Garota. Tá? Consigo usar. Inclusive, meu Red tá pra desapego. Mas eu não consigo enviar pra vocês. Eu sempre assalto isso. E sempre falo. E não consigo fazer envio. Enfim. Então, eu vendo no meu trabalho. Eu vendo pra minhas amigas. Ele tá no desapego. Ele tá nesse vídeo. Porque, como ainda não foi embora. Eu tô mencionando ele aqui. Esse aqui eu não vou desapegar. Ele tem valor afetivo pra mim. E eu consigo usar. Como consigo usar também o da Brand Collection. Também não vou desapegar. Então, por eu ter três, decidi desapegar de um. Já expliquei isso pra vocês. Que é o Red. Mas aqui, pra mim, gente. Eu acho que já deu. Toda essa vibe aqui já deu, tá? Disso tudo aqui, eu só consigo usar. Tem dois aqui que eu não consigo usar. Eu tô tentando olhar se tá mais próximo. Pra poder mostrar pra vocês. E de tudo aí nessa proposta que eu não consigo usar. É o original. Porque a gente sabe que eles têm tendência a puxar o Burberry Hair. Que esse daqui. Que o meu é o Blossom, tá? Consigo usar. Pra mim, ele é super confortável. E ele tem... As flores aqui tão mais destacadas. E outro que eu consigo usar também. Segue essa vibe. Porque ele é inspirado nessa linha aqui. Só que é no Burberry Hair Elixir. É esse aqui, ó. X-Sul Princess. Esses daqui, eu ainda consigo usar. Inclusive, eu tô aqui no assunto com vocês. Que eu peguei a canetinha do Liz Flora. E achei delicioso. Porque ele não tem todas aquelas madeiras. Eu tenho uma canetinha ainda, tá? Aqui, não tem todas as madeiras que tem no Liz. Então, esses aí, pra mim, estão mais puxados pra frutais. Então, assim, fica mais suculento o meu olfato. E eu consigo usar. Mas esses daqui, ó. Eu realmente não aguento mais. E outro perfume que eu também não aguento mais. Nada que tenha vibe. Eu passei muito tempo de mal com esse perfume. E depois acabei fazendo as fases. E no momento, não quero saber também. É lógico, a gente passa por cansaço olfativo. Eu não tenho. Eu vou deixar o frasco aqui. Pink Sugar. Eu fiquei muito de mal. Porque eu usei demais esse perfume. Depois, o deleite quebrou no meu quarto dos perfumes. O cheiro ficou mais de um mês. Então, foi me dando uma certa irritabilidade com aquele cheiro ali. E acho que por conta disso, eu saturei. E daí, quando eu voltei no amor todinho. Eu peguei um frasco. Eu acho que é 100 ou 120ml. Da TB Cosméticos. Acho que ele chama Inverno. Realmente chama Inverno. E tem 120ml. Quando eu fiquei, assim, de amor novamente. Eu peguei e usei esse perfume aqui todinho, gente. Vou até abrir aqui. Nossa, mas eu tô na faixa que eu não tô querendo, não. Fiquei realmente saturado. E eu não aguento mais esse perfume também. E é inspirado em Pink Sugar. Eu tenho mais algum aqui. Eu não tô achando porque não tá tão perto pra pegar. Mas eu tenho mais algum inspirado nele aí. Pra mim também já deu. Já deu tudo que tinha que dar. Esses perfumes aí. Vamos virar a página e fazer outras coisas. Outros rolês. E o último perfume que eu escolhi pra essa seleção. Peguei o meu frasco vazio. Mas também peguei um Brandy Collection. Que é o Angel. Eu também acho que já deu tudo que tinha que dar, né. Não aguento mais perfume. Chega. Todo rolê aleatório que podia ter com o Angel. Já teve. E não contente, né. Com isso tudo aí. Já ter tido vários, né. Perfumes aí do Angel. A We Pink também falou. Não, peraí. Tem que ter o meu Angel também. E colocar um Infinity Star. Eu comprei. Quando eu senti que era o Angel. Senti, gostei. Beleza. Mas aí eu vendi. Porque na época eu ainda tinha um pouco desse. Agora eu tô sem. Aí também tem esse aqui de extrema qualidade. Que é o Ella Juice. Que também é o Angel. E também tem um que eu nunca usei. Já mostrei pra vocês diversas vezes. Só experimentei. Que é o da Brandy Collection. E eu também acho que o Angel, gente. Já deu tudo que tinha que dar. Não dá mais. Eu não aguento mais. E mais uma vez falando pra vocês. Espero que tenham entendido a proposta, né. Não é sobre não gostar desse cheiro. Não é isso. O único aqui que não dá mesmo. Que me faz mal. É o Good Girl. O restante eu fui explicando, né. Igual ao Angel. É um cheiro que realmente eu amo. Só que chega, né. Já é um perfume de muito tempo. A gente tem vários aí no mercado. E como as marcas de fora estão sempre lançando. Eu acho muito válido. Quando uma marca nacional fala. Ó, vou fazer um aqui, né. Pra quem não pode pagar tão caro nesse. Eu acho muito válido. Eu só fico assim, né. Mas decepcionado quando começa a se criar muita, muita coisa. Como o Boticário que tem Liz. Liz, Flora, Liz, Sublime. É. Enfim, Liz e Tenso. É. Ele segue muito a mesma proposta. E teve o Hello Stars também ali. Do mesmo jeito, né. Tudo ali. Muito relacionado. Acho válido. Mas não precisa ser tanto. Perfumes novos são lançados sempre. Então se eles querem se inspirar na galera lá de fora. Vamos atualizar esse rolê, né. O bolso da gente que acaba que agradece. Então espero que vocês tenham entendido a proposta. Um grande beijo e até o próximo.